No Tag Games de volta Então gurizada, desta vez aí um vídeo rápido, um vlog aí pra vocês Só pra dar um aviso que eu espero que vocês gostem Não sei se vocês se lembram, se vocês que estão inscritos agora são da época Mas tem muita gente aí que assistia, que veio pro canal por causa disso que aconteceu no ano passado Acho que foi ano passado, não lembro se foi esse ano ainda Mas enfim, é um campeonato de Pro Evolution Soccer de Youtubers Isso aí gurizada, eu fui convidado novamente pra participar Sou eu e mais três Youtubers, três parceiraços aí do canal Que o link deles vai estar na descrição aí do vídeo Então podem passar lá e se inscrever no canal deles Que é o Tem Gameplay O Afonso Gameplays, o AF Gameplays E o canal dos Boleiros Então gurizada, vai estar aí na descrição aí o link dos canais deles Passem lá e se inscrevam pra não perder nenhuma partida Mas aí vocês me perguntam Tá Marlon, mas pra que passar lá no canal deles se o campeonato vai ser aqui? Não, não vai ser aqui, vai ser em todos os canais Vai funcionar da seguinte forma Todos, vou jogar contra todos Tendo a partida no canal visitante e no canal fora Ou seja, primeira partida Exemplo, primeira partida eu e o Afonso No AF Gameplays Vai ser, vou marcar um dia A gente não sabe ainda ao certo Acredito que vai ser nos domingos dos jogos Por exemplo, domingo, meio-dia Domingo, meio-dia vai ser postado o vídeo da partida no meu canal E vai ser postado o vídeo da partida no canal do Afonso Ou seja, aí já vão duas rodadas A rodada do primeiro turno e do segundo turno Assim vai acontecer com todos os participantes jogando entre si A partida vai ser num tempo acho que de 8 a 10 minutos Eu não tenho certeza ainda qual vai ser o tempo Mas enfim, a gente vai colocar de preferência os melhores momentos aí Pra não ficar tão enrolado E outra coisa que vai ser muito importante Que você já deve ter visto pelo título aí do vídeo É o Campeonato Brasileiro Isso mesmo, ano passado Ou melhor, no campeonato passado A gente fez com times internacionais E tinha mais participantes Porém a gente já deu alguns problemas Com alguns youtubers participantes Então a gente diminuiu o número de participantes Nesse torneio Pra ficar um negócio mais organizado E pra dar certo E dessa vez vai ser com times brasileiros Pra ficar mais nivelado Porque Real Madrid e Bairro de Munique Já são muito Muito clichê, digamos assim Os times são muito apelões E daí não tem muita graça Ainda mais eu que costumo jogar com o Chelsea E é um time bem inferior quanto a esses Já sendo times brasileiros Vai estar mais nivelado Eu, com certeza Vou pegar aqui, ó O Grêmio Que é o time que eu torço O Bernardo vai pegar o O Bernardo de Gamesplay Vai pegar o Flamengo Que ele torce O AF Gameplays é o Corinthians Se eu não me engano Que ele torce pro Corinthians E o canal do goleiro Se eu não me engano É o Santos Eu não tenho Eu não tô confirmando O time deles ainda Mas a princípio Serão esses Então A gente vai Trazer aí pro canal Em breve Já esse torneio Não tenho certeza Que dia Então Não se esqueça De se inscrever No canal deles Não se esqueça De se inscrever No meu canal Se vocês estão Vindo do canal deles Pra não perder Nenhum vídeo Beleza Curizada Então espero vocês Aí no canal Vai ter EPS 2016 Vai sim Vai ter torneio Vai sim Então vocês Não vão perder nada Se inscrevam aí Deixem o gostei Pra ajudar A divulgar Compartilhem também E vamos lá Vamos Tricolor Abraço E falou E falou